Eu sou a New Day e hoje é dia de unbox nesse canal, tudo o que eu comprei em um mês de maio, vocês vão conferir agora Vocês sabem como sempre, eu vou comprando aos poucos, mas eu vou abrindo aí, mostrando pra vocês Então fica ligado até o final pra você conferir tudo o que eu comprei Primeiro pacotinho do mês de maio já chegou aqui, tem dois livros aqui dentro, então vamos abrir e conferir Essas duas comprinhas, vou tirar um livro aqui primeiro, e é Romeu e Julieta Shakespeare Gente, eu gosto muito dessa coleção da Pinguim e quero comprar mais livros, eu tenho alguns aqui, quero comprar mais dessa coleção Esses livros não tem orelha, esse é um ponto negativo, eu nunca estraguei um livro assim, mas enfim, né? Eu prefiro livros com orelha, porque conforme você vai lendo, a tendência da capa ficar meio aberta assim, né? Mas tá aí, né? O Romeu e Julieta, em breve eu leio e conto pra vocês Aqui tá a sinopse, pra quem quiser pausar o vídeo Então, tava bem baratinho, acho que eu paguei 17 reais, se não me engano Outro livrinho que eu comprei foi esse daqui, De Quanta Terra Precisa Um Homem E eu creio que vai ser bom, eu gostei de outros livros que eu li do autor, outros contos, então espero gostar desse também Esse já é da editora Principes, tava muito barato Não lembro se eu paguei 8, 7 reais, uma coisa assim Mas bem baratinho mesmo, as edições da Principes são sempre muito baratas Então, paguei bem baratinho aí Vamos pra outro pacotinho que chegou aqui Esse pacotinho eu comprei na Amazon Mas foi vendido e entregue por um sebo, né? Então é um livro usado, não é um livro novo Vamos abrir e ver as condições do livro Lá na Amazon tem outros vendedores também, né? Então, eu queria muito esse livro, não acho mais em estoque Tive que comprar usado mesmo Vamos abrir aqui Dificuldade, né? Bom, e tá aí, é os 13 porquês Ó, bem, bem conservado, né? Ó Ah, tem um grifo ali que eu vi Algumas coisas de marcadores Mas tá bem limpinho, né? Não tá estragado, não Então tá aí, os 13 porquês Chegou mais um pacotinho Aqui só tem um livrinho Vamos ver agora as compras de maio E é 21 dias para curar a sua vida da Luz Rei Esse... Ah, não! Já viu uma coisa que eu não gostei Folhas brancas Poxa vida! E o livro também não tem orelhas, pelo jeito, né? Então, vamos abrir e ver do jeito que é aqui dentro Já tem um outro livro dessa altura Ah, não! Tem orelhas, menos mal Acho que de tudo Até que... Folhas brancas, até que vai Agora, livro sem orelhas é terrível Porque o que que acontece? Com o tempo, essa capa, ela vai ficando assim, ó Levantada E eu nunca estraguei um livro a ponto de realmente tá, assim, ó Tipo, muito ruim Mas, né? Não sei Enfim Tá aqui a sinopse Se você quiser pausar o vídeo e ler aí na sua casa Luiz Rei trabalha com cura através de afirmações E esse daqui é um projeto de 21 dias que ela tem Mais uma comprinha dessa vez Esse livro eu comprei na pré-venda junto com um amigo E foi bem baratinho Não lembro se foi 12, 13 reais, uma coisa assim E bem barato mesmo Chegou agora E eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, é bem grossinho até Uma tempestade de verão Vamos tirar do plástico pra não dar reflexo E ver também, né? Diagramação Bem grossinho Achei que era mais fininho Dizem que é sucesso no TikTok Agora tudo agora Antes era sucesso no New York Times, né? Todo livro tinha que ser sucesso no New York Times Agora é sucesso no TikTok Ó, os capítulos são curtos Muitos diálogos Deve ser bom, né? Espero gostar Porque a sinopse, quem quiser dar pausa e ler aí Fica à vontade E é isso, né? Chegou aí pra mim Uma tempestade de verão Da editora Volco Então chegou aqui uma encomenda muito especial Porque essa é uma compra da biblioteca dos meus alunos Nós fizemos uma rifa e chegou o pacotinho Só que, olha, veio bem aberto aqui, não é verdade? Mas vamos lá Eu percebi que estão cinco livros aqui que eles compraram Vamos ver o que chegou com a biblioteca deles Nenhum desses livros me pertence Eu tô da biblioteca dos meus alunos E vamos lá Ao primeiro Eu não vou tirar do plástico Porque eu acho melhor levar embaladinha assim Então o primeiro é Carrie, a Estranha Eles estavam pedindo muito por livros de terror Eu acho que esse vai ser bom pra eles Eu já li, não acho pesado Não é um dos livros pesados do King Então acho que vai ser bacana E ele é bem fininho Tem adaptação Muitos deles já devem ter visto O outro livro que nós temos aqui é Se Eu Ficar Também tem gente que gosta de romance Eu tento sempre comprar livros que agradem todos eles Nos mais variados gostos Esse daqui é A Traidora do Trono Continuação de A Rebelde do Deserto Eles gostaram muito do primeiro livro E esse é o volume 2 Continuando aqui On Piece Lógico, não pode faltar assim Um HQ, um mangá Eu sei que eles gostam muito Esse é o volume 4 E faz tempo que eles me pedem esse daqui Outro que eles me pedem muito é Demonslator Mas dessa vez não compramos Quase uma Rockstar Tava bem barato Eu gosto muito desse autor Eles já tem outro livro desse autor E agora tem mais esse daqui Que tem inclusive adaptação na Netflix Tem filme Então esses foram os 5 livros que nós compramos Com o dinheiro de uma rifa que nós fizemos Aproveitando as promoções da Book Friday Que teve agora, né? Esses dias Eu comprei uma lâmpada E nossa, gente Saiu muito barato Eu tô querendo comprar uma lâmpada inteligente Faz tempo Muito tempo Acontece que Ah, a gente sempre fica enrolando Mais barato que eu tinha achado Era 45 Uma coisa assim Então eu acabava sempre adiando Eu acabava sempre adiando E nunca comprava Então agora veio uma promoção muito boa Onde eu tive Acho que 25 reais de desconto Eu sei que ela saiu por 25, sabe? Ela saiu por 25 reais E ela conecta com a Alexa Mas também tem aplicativo Que você pode baixar no seu celular E com o aplicativo você pode controlar ela também Então tá aqui, né? A marca Então é o braço E vamos A lâmpada normal, né? Mas ela tem várias cores Então tá aí Lâmpada normal E depois eu mostro pra vocês Como que ela fica Então chegaram dois pacotinhos da Book Friday Vou abrir primeiro esse envelope E aí depois eu abro a caixa Eu acho que na caixa tem Dois livros Se não me engano Mas vamos abrir esse daqui Primeiro Olha lá O primeiro livro é Black Hammer O evento Gente, tava muito barato Acho que eu paguei 4,50 Eu vou deixar aí na tela depois pra vocês Pra vocês saberem o preço Mas eu sei que tava muito, muito barato mesmo Tirar aqui do plástico Pra vocês verem Nossa, tava bem barato É uma HQ Não sei muito a respeito Mas gente, tava tão barato Que acho que vale a pena E é um livrão, assim Ele é bem grandinho Agora vamos abrir essa caixa Tem um livro de um amigo Aqui dentro Mas ele não importa que eu abro Então vamos lá Se não me engano Tem dois livros Vamos lá Esse primeiro aqui é dele Que é guia prático Me poupi Nathalia Arcuri tem um canal no YouTube Capa dura Foi bem barato Acho que foi 10 reais que ele pagou Então tá aí Não vou tirar do plástico É lógico, né? Porque não é meu Mas tá aqui, né? 33 dias para mudar Sua vida financeira E o outro livro Que eu também não vou tirar do plástico Porque é da biblioteca dos meus alunos Nós fizemos uma rifa Para comprar esse livro Ele sempre fica muito caro E eles criam muito O recorte é em roxo Não vou tirar daqui Mas, enfim Vocês podem conferir aí Tem um fitilho ali dentro E vai estar na biblioteca deles Mais uma comprinha Da Semana Book Friday Então vamos abrir aqui E ver o que chegou Ó E é um box Nossa, gigantesco Muito pesado É o box De Machado de Assis Os livros são em capa dura Eu vou tirar aqui para vocês Deixa eu olhar uma câmera Vou tirar aqui para vocês Do plástico Para vocês verem junto comigo E tava muito barato Tava de promoção Eu comprei um outro box também Que vocês vão ver Nossa, muito bonito Todos os livros que eu já li Assim, ó Tudo que eu já li De Machado de Assis Eu gostei demais Então aqui tá Todos os romances e contos De Machado de Assis São três livros Ó A caixa bem dura Bem durona Gostei Material forte E aí temos aqui O volume 1 Vamos abrir para ver as letras Nossa Olha que bonita A folha de guarda Ó As letras confortáveis Muito bom Vamos ver se tem Vamos ver se tem Ah, o índice aqui A mão e a luva Helena E aí a Garcia Vamos ver o que mais tem aqui Ressurreição Bom Vamos ver o volume 2 Volume 2 Folha de guarda Ó Diferente, né? Então Mesma coisa Que tem Umas folhinhas diferentes Quintas borda Então Tudo aqui Volume 3 Volume 3 Com essa Folha de guarda Deogramação A mesma coisa Vamos dar uma olhada No índice Nossa Acho que ia ser de contos Tem vários Vários contos Ah Exaúis Jacó Muito bacana Contos consagrados Memorial de Aires Nossa Maravilhoso Bom Vamos lá Mais uma caixa Antiga da Bookfryer Vamos ver o que é Hum Esse é um outro box Nossa Um outro box Que eu tava querendo muito Há muito tempo Ele tá Há muito tempo Ele tá na minha lista Mas aí Como ele tava Bem barato Eu falei Não É a hora De Shakespeare Nossa Tá aqui ó Vendido como kit Vou tirar aqui do plástico Também Pra nós vermos Vai ser bem bonitinho Aí aqui vem falando O que vem né Romeo e Julieta Hamlet Otelo Macbeth A megera domada Sonho de uma noite de verão Marcador de Veneza Tempestade Ricardo III Ricardo II Júlio César Antônio E Cleopatra Nossa Muito linda Gente eu amei Essas capas Olha só Que bonita Esse daqui normal né São peças Então elas são Escritas diferentes Assim Deixa eu ver Se tem fitilho Não Não tem fitilho Vamos ver Se o Machado de Assis Tem Acho que também não tem Não Não tem fitilho Nenhum dos dois Bom Tá aí Esse é Peças históricas Esse daqui é Comédias Então as Comédias de Shakespeare E esse daqui é Tragédias Tem um outro box que eu ainda quero comprar Eu quase comprei dessa vez Mas eu quero um de cada vez Não é mesmo Então tá aí Os três livros desse box Vamos ver se a caixa também é resistente E ó Bem resistente também Bem bonita Vem aqui ó Telo Olha Bem bonitona Bom Amei Da mesma editora Editora Nova Fronteiros Dois box Tá aí Mais uma das contas Da Book Friday Dentro dessa caixa Tem um livro Mas Esse tamanho Assim É porque eu comprei Uma outra coisa Comprei Comida Com os meus gatos Então Dei nessa caixa De dentesca Assim Vamos abrir aqui Pra vocês conferirem Um livro Comigo E ver também Que a Amazon Não é só Livros Tem uma imensidão De coisas Hoje em dia Difícil hein Vamos lá Vamos abrir aqui Do outro lado E vamos tirar o livro primeiro Que é o que interessa Ah não Não Olha o jeito Que veio o livro Não Vocês estão vendo Vamos dar um zoom Olha lá Olha Olha o jeito Que veio Gente Todo amassado O livro é Tex Nossa Que falta de zelo Meu Deus Vamos lá Tirar do plástico Pra vocês conferirem Uma coleção É uma coleção enorme Saché normal Eu comprei uma caixa Então é isso pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Quantos livros você comprou esse mês Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.